Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, eu vou apresentar para vocês, aqui é um Citroën C4 Palace, ano 2011, o carro é o modelo exclusivo e top de linha, eu vou mostrar aqui os detalhes para vocês. Aqui ó, o carro vem com sensor de estacionamento atrás e na frente, faróis de milha, faróis de xenon direcionais, tá? Muito legal esse farol, no momento que você faz a curva, ele curva a luz em direção a curva que você está fazendo, é um carro muito completo, tá? O carro tem 12 mil quilômetros, é o único dono, pneus extremamente novos, dá uma olhada aqui, cerca de 99% de borracha esse carro tem nos pneus, ó, aqui ó, mais um detalhe legal, é o indicador de seta no retrovisor, os detalhes exclusivos, eu vou mostrar aqui a parte interna para vocês, é um carro cativante, muito legal, 2.0, flex, acabamento feito inteiramente em couro, com frisos cromados, vamos olhar daqui, ó, no banco do motorista, carro com 4 airbags, sendo ele 2 airbags dianteiros, né, os de frente e 2 airbags laterais nos bancos, vamos lá, aqui você tem a entrada auxiliar, ó, que você vai entrar com o pendrive, né, o acendedor de cigarros, câmbio automático e sequencial, né, ao momento que você põe aqui no drive, você pode colocar para cá, que fica entre no mais e no menos aqui, ó, consegue ver? Aí você consegue ter a troca de marcha esportiva, carro muito completo, detalhes cromados nos bancos, no câmbio, aqui é o ar-condicionado digital, o ar-condicionado digital funciona da seguinte maneira, aqui você diminui, ó, aqui eu estou no low, que é a parte mais fria do ar-condicionado, e por aqui você vai aumentando, eu vou deixar com 16 graus aqui, e aqui eu vou aumentar para 18, tá? Esse carro é muito legal, porque de um lado, desse lado, desse lado aqui, ó, desse lado, e desse lado aqui, você tem a temperatura que eu escolhi, 16 aqui, desse lado aqui, 18, então, vamos lá, esse lado aqui, ó, e aquele lado sai o 18 graus, muito legal esse carro aqui para você curtir também, né, vamos lá, o carro tem CD player original com MP3 player, a entrada USB que eu mostrei primeiramente para vocês, e a conexão por Bluetooth, e a conexão por Bluetooth, aqui você tem o display digital, né, aqui vai mostrar os detalhes da rádio, ó, vou mudar aqui para vocês, ó, aqui você muda a rádio, né, e aqui, esse display é maravilhoso, esse display é um display translúcido, né, ou seja, ele é, ele é laranja, dá para você ver do lado de fora, é um carro muito bacana, ali em cima do lado direito, você tem o, o consumo não, a quantidade de combustível, né, no canto direito ali, você tem o marcador de temperatura, embaixo você tem a quilometragem, que é 12 mil, né, no meio é a quilometragem, ó, por quanto você está, né, quando você está andando, e aqui onde tem o P é a indicador de marcha, e também o, 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 conta giros digital, ó, tá vendo, eu estou acelerando, ele vai subindo, tá, carro muito completo, aqui você tem os controles do, do computador de bordo, controles do som, piloto automático, e preferências do seu telefone ou dispositivo que está conectado via bluetooth, vou mostrar aqui, ó, a parte de passageiros para vocês, três encostos de cabeça com três cintos de três pontos, sendo um meio removível, então você pode abaixar ele para usar como apoiador de copos, e porta CD, aqui dentro, aqui você tem um, um porta CD, tá, aqui você tem o controlador de ar-condicionado para a parte traseira, né, um excelente espaço interno, você que procura um sedã, um carro top de linha, pouco usado, esse carro tem 12 mil quilômetros, tá, tem garantia, o carro com revisões na concessionária, é o único dono, é um C4 Palas 2.0, exclusivo, 16 válvulas, 151 cavalos, flex, tá, um carro aí, que varia de 40 a 45 mil reais, depende da loja, depende do estado do carro, que é um excelente custo-benefício, você que procura um sedã, esse é o carro para você, ele está vendendo aqui em Campinas, na rua Carolina Florenci, número 410, na classe de carros, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19 3243-6665, ou acessar o nosso site, que é www.vocedecarro.com, e tirar suas dúvidas com um de nossos consultores pelo chat online, ou mandar dúvidas e sugestões aqui pelo nosso canal do YouTube, essa é a classificar os meus amigos, negociando veículos e fazendo amigos.